Agora o Rafael sai da rua e vai direto para a piscina conversar com os melhores atletas brasileiros do Salto Ornamental. Dá só uma olhada aí. É, e o tempo para essa dupla tem sido bastante generoso. Quanto mais ele passa, mais vitórias eles conquistam. A última e talvez a mais importante da carreira aconteceu no mês passado na Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, que garantiu a vaga olímpica. Agora, depois da classificação, sobrou até tempo para alongar mais, para refletir mais e, principalmente, treinar bastante. Hugo Paris e César Castro, os melhores atletas de saltos ornamentais do país, nasceram em Brasília, a terra do rock. E cercada de cachoeiras incríveis. E é saltando lá de cima, dessa plataforma de 10 metros, que Hugo Paris vem fazendo história para o Brasil. E esse brasiliense aqui, eu quero saber dele, você começou o quê? Pulando das cachoeiras lá do Planalto Central, foi? Eu comecei por incentivo dos meus pais, com 6 para 7 anos. Não foi nas cachoeiras, foi num parque aquático do governo, do Distrito Federal. E deu certo. O principal atleta brasileiro da plataforma de 10 metros, você acredita que ele ainda sente medo quando está lá nas alturas? Eu uso esse medo, eu gosto muito de sentir esse medo, porque esse medo, ele me dá segurança. Porque, a partir do momento que eu sinto medo, eu penso no que eu preciso fazer para realizar o salto da forma correta. Quinto lugar na Copa do Mundo nos saltos ornamentais, César Castro conquistou aí no trampolim de 3 metros. Que vaga foi essa para o nosso país aí que você está trazendo para a gente? Essa vaga foi especial, né? A vaga da 4ª Olimpíada. É uma vaga que foi com a competição muito boa, é a melhor colocação que eu tive. Igualei a minha melhor colocação, que foi o 5º lugar no Mundial de Roma em 2009. Então, eu tenho 5 meses de treinamento pela frente, 5 meses de trabalho muito intenso. Agora é um momento delicado, onde tudo tem que se encaixar e dar certo. Mas, para dar certo nos saltos ornamentais, praticamente não pode ter erros. É importante fazer a quantidade boa de mortais, mas com beleza, com qualidade. Tem que ser corpo bem duro, ponta de pé, entrada na água perfeita, tudo isso é conta. E se dizem por aí que a galera de Brasília, quando faz amizade, dura uma eternidade, César e Hugo são um ótimo exemplo disso. É uma amizade de mais de 20 anos, né? Então, é bom demais você poder fazer o que gosta e, além disso, ter um amigo ali para conversar. Mais do que a certeza da torcida de um pelo outro, tem um país inteiro seguindo junto nessa história. Essa oportunidade de ter a torcida é ao nosso favor, né? E isso ajuda, o saltos ornamentais é um esporte um pouco subjetivo, então aquele meio pontinho a mais, muitas vezes, sai daquela torcida vibrando. A sensação de estar no alto, decidindo a vida no salto.